Rádio Mania ao vivo Gladiou! Essa aqui é do nosso primeiro CD Vamos cantar Bom entendido? Rádio Mania Eu acreditei que iria dar certo E de peito aberto eu me entreguei Só isso que eu pintei Com as cores encanto Com você só errei tanto E não me imaginei Especial Que eu vou até se agir Feito um aprendiz Que não sabe dar Com os momentos ruins Que não sabe o que faz Pra fazer Alguém feliz Eu me perguntei Antes que deu errado Se eu fui culpado Porque você mudou Por te amar demais Ao ser bem cedido Não ter percebido Eu preciso saber Eu preciso saber Se por coração Vai dar mais força A nossa paixão Se ainda vale a pena A nossa união Me fala que não é comigo Que jamais pensou em me perder Que a nuvem vai passar Você vai ficar bem Só você, nós dois e mais ninguém Tudo foi mal entendido Que tem toda certeza que me quer Pra não enlouquecer Melhor não me enlouquecer Melhor não entender Amor de uma mulher Essa aqui também é do nosso primeiro CD Difícil resposta Só morro não me enlouquecer Só morro não me enlouquecer O que diz seu olhar Oh, olhar Desfarce o desejo Se quer me beijar Porque Sabe o lado Do meu querer Pra entender o amor O que fazer Esse meu coração E esse meu coração Se encontro perdido A dizer Dizendo você Você Me perco contigo E tanto prazer Quer se dar Sem se render O medo da paixão Posso entender Esse meu coração Quase parado Quase parado Se o corpo quase Se o corpo Até Vecido Ser nem Coisas Da carne Que esconde a intenção Gozo Galado Em total proporção Clário Deus Tá difícil Encontrar a resposta Quando alguém Que a gente gosta Deus Tá difícil Encontrar a resposta Quando alguém Que a gente gosta Sente medo De amar de novo Deus Mas a ela Que não tem jeito Que nós somos Um padre feito Vamos sentos Um pro outro Deus É Que nós somos Um padre feito Encontrar a resposta Quando alguém Que a gente gosta Sentimento De amar de novo Deus Uma saia lá Que não tem jeito Que nós somos Um padre feito Vamos sentos Um pro outro Maravilha Maravilha Essa aqui Que se gravou No nosso DVD A participação Do nosso amigo Nosso irmão Tiago Soares Falou Tiago Vamos cantar Tamo junto Rádio Mania Eu assumo que Amo você Resolvi nem tentar Esconder Vou perder o meu tempo E lutar Especial Contra a força Do meu coração Não precisa Tentar entender Só escuta Sem interromper O que até De sair Pra falar Que você me deixou Sem saída Desculpa Não é hora de ligar Desculpa Não é hora de ligar Eu tava Nascer Não é hora de ligar Liguei pra te dizer Liguei pra te dizer Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Pra quero me manter feliz Não vou parar Até você dizer sim Eu vou lutar Eu vou lutar Sou teu amor Sou teu amor Meus amigos da Uniei Liguei pra te dizer Grande abraço Até você dizer sim Eu vou lutar Palma na mão Palma na mão Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Tá liberado Pra soltar a bola Lutear com o Soares Eu vou lutar Eu vou lutar Sou teu amor Até você dizer sim Vou lutar Feliz